Olá, boa noite, como está? Eu estou muito bem disposto, tive um ótimo fim de semana, diverti-me, estive com gente da família a festejar a licenciatura do Ronin, um grande abraço para ti, meu puto, saúde, bem, agora vai para mestrado, vai para doutorado, faz tudo o que bem te apetecer e assim é que deve ser. Espero que outras famílias estejam felizes pelo mesmo resultado, resultado que nós esperamos muitas vezes, anos e anos, e o conseguimos depois de pais, depois de avós, inclusive, e recordo-me de boa memória o Cota Zé Cambuta, que depois de deixar todos os filhos se licenciarem, depois de todos formados, engenheiros, a médica, enfim, ele foi à escola aos 70 e tal anos e formou-se em engenharia informática, só depois desse tempo todo. Primeiro os filhos, depois ele disse, não, eu também tenho de morrer licenciado. Foi à universidade e fez o seu curso de engenharia informática. Eu desejo a todos aqueles também que não tiveram um bom fim de semana, aqueles que estão, estão, enfim, um pouco presos nos movimentos de parentes que não estão bem de saúde. Desejamos as melhoras rápidas a todas as pessoas que não se encontram bem de saúde, aqueles que estão a passar pelo momento de perder, entes queridos, e espero que a dor passe mais rapidamente possível, mas uma dor de perder-se um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um grande amigo, um grande parente, não passa assim num estalar de dedos. É uma coisa que dói, dói muito e fica para todo o sempre. Porém, a vida continua, continuam, continuam numa coluço os velhotes que foram colocados colocados fora de casa quando eles construíram uma casa que datava de 1970 e depois desses anos todos apareceu, afinal, uma pessoa que era dona da casa e eles foram despejados. Nós prometemos voltar lá e vamos voltar, com certeza, voltaremos para ouvir-los porque eles continuam lá. Ontem já houve um chuviscozinho em alguma parte e isso nos coloca diante da seguinte pergunta. É importante que vejamos como as coisas estão, como as pessoas estão tratadas. A polícia está com mil e um casos todos os dias há queixas de roubos, de assaltos, de latrocínios, de problemas, mas ela mesmo lá dentro está cheia de problemas. Vamos passar aqui, não hoje, mas amanhã, o resultado de uma pesquisa feita pelo facto de dois polícias agora, esta última semana, terem sido envergonhados publicamente pelos seus próprios colegas. Um oficial que, em estado de embriaguez, tentou forçar uma bomba para continuar-lhe a vender bebida e os seus subordinados, pelo menos ele tinha uma patente mais alta, foram buscá-lo a arrastão, foram buscá-lo a arrastão para colocá-lo na cadeia e ele pedia mesmo, bebida dos meus irmãos, vocês estão a fazer isso comigo. Outro já foi um caso que passou aí de uma polícia que, segundo os indivíduos que estavam na operação Stop, não terá obedecido a ordem de paragem, pelo que foi, do outro lado, foi interceptado, foi humilhado, mesmo tendo mostrado a sua identificação de um oficial superintendente adestrito ao Comando-Geral da República. Tiraram-lhe a pistola e filmaram, tiraram-lhe a arma, ele tem o direito de ter a sua arma, algemaram-no, humilharam-no e depois há uma série de conversas de polícias que vieram parar até nós, que nós vamos mostrar amanhã. A corporação como está, de saúde mesmo não está. Entretanto, há outras coisas que vêm acontecendo, muitas coisas. A fome é uma delas, acontece todos os dias que ficamos fobados. Hoje estivemos aqui no nosso estúdio, na Rede Girasol, uma visita de deputados. Vamos mostrar-lhe isso no nosso Girasol Jornal, às 19h45, como você já sabe. Agora, vou lembrar um caso, um caso que temos vindo a falar nos últimos tempos, da Frederico Velveccia, rua do bairro Macoluso, no edifício número 68, para quem se lembra, o edifício onde ficava a Sónia Boutique. Aí mesmo, pessoas que moram há mais de 40, 50 anos, estão a ser retiradas porque apareceu uma habilitação de herdeiros que está a colocar as pessoas para fora. Como as pessoas não saem, no sábado, por exemplo, colocaram um cão para amedrontar as pessoas. Já colocaram portões, já vêm desfazendo parte do interior do edifício para que as pessoas não possam circular, tendo-lhes, inclusive, cortado a água e os tanques onde lavavam as suas roupas. O assunto está longe de morrer, está longe de morrer, porque nós vamos continuar a querer saber da habitação, do tribunal, afinal, de onde é que partiu a decisão de haver uma habilitação de herdeiros que surge depois, em 2021, quando as pessoas já pagavam renda ao Estado. Será que o Estado vai devolver o dinheiro a essas pessoas? O que pagaram das rendas das casas? O que pagaram da água? O que pagaram da luz? Não, só vão ficar assim. Ou seja, as pessoas perderam o seu dinheiro, as pessoas perderam, podiam ter encontrado outros sítios para morar e 40 anos, 50 anos depois, as pessoas são retiradas sem indemnização, sem um sítio para ir a intromir. Imagina uma pessoa que tenha vivido durante mais de 40 anos num edifício como aquele, no centro de Luanda, e de repente tenha ido para a rua, simplesmente porque ninguém explica nada. Tem largas costas. Mas, fomos à busca do outro lado da história. O advogado da parte dos herdeiros, do antigo dono do edifício, zuelou para os nossos microfones. O Leonardo Bernardo continua na radiografia do caso do edifício 68 da Frederico Vélvicha, no Macoluso, em Gombota, município de Luanda. É para ver. O caso do edifício número 68, no Macoluso, em Luanda, ainda terá muito o que se falar. Como se nota, pela quantidade de documentos apresentados pelo advogado, nós fomos atrás do contraditório. Confira agora. Eu primeiro queria deixar duas notas que, em princípio, me têm incomodado bastante. A primeira nota tem a ver com o facto de estarem a fazer um aproveitamento político, digo mesmo político, porque têm estado constantemente a indicar o nome de uma grande amiga, que é a Teresa Dias, que, felizmente, é ministra, mas que é a última interessada neste património. Portanto, os interessados são os irmãos. Aliás, eu sou advogado. A Teresa não me contacta para saber do processo. Tenho contato apenas com os irmãos. E acho isso um jogo muito baixo. A segunda nota tem a ver com o facto de que estas pessoas que hoje reclamam a posse do imóvel são pessoas que já nem lá vivem. Portanto, muitos deles subarrendaram os espaços, outros venderam, outros alugaram, portanto, já nem vivem lá. E não faz sentido nenhum estarem a fazer a confusão que estão a fazer. Os herdeiros comunicaram ao Ministério do Urbanismo, dizer, olha, está aqui o despacho do desconfisco, portanto, houve aqui uma operação aritmética em que o imóvel em causa saiu da esfera jurídica do Estado para a esfera jurídica do particular, que são os herdeiros, não é? E, portanto, há aqui a necessidade de comunicar aos ocupantes desses imóveis de que agora o proprietário do imóvel são os herdeiros e, com estes, devem legalizar a ocupação dos imóveis. Então, tem aqui a carta que foi enviada ao Urbanismo, eu vou deixar-vos esse dossiê, já são cópias. O próprio Urbanismo comunicou com os ocupantes dos imóveis desta situação. Mais do que isso, comunicou também o BPC a dizer que devia deixar de receber as rendas porque eram ilegais, já que o prédio já não estava na esfera jurídica do Estado. Hão de encontrar aqui também a comunicação, portanto, os herdeiros, depois de se certificarem de que o urbanismo, a habitação, comunicou os anteriores, os inclinos de que o imóvel já não pertencia ao Estado e que deviam, então, legalizar o imóvel com os proprietários, os herdeiros enviaram cartas aos ocupantes, já não eram legais, portanto, ocupantes dos imóveis, convidando-os para legalizarem a ocupação dos imóveis, mediante a celebração de um contrato de arrendamento, e, portanto, estava por cima da mesa uma proposta que era perfeitamente negociável. O que é que os ocupantes fizeram? Recorreram ao tribunal, interpuseram uma ação que não se percebeu bem qual era o fundamento. A verdade é que os herdeiros aproveitaram esta ação para fazerem um pedido reconvencional, a dizer, olha, eles não têm legitimidade. E já que vieram ao tribunal, então, por favor, olha, essa propriedade é nossa, eles não têm legitimidade, devem desocupar a propriedade se não quiserem legalizar a ocupação. Salú, um dos princípios do Zola Meu Povo é trazer o contraditório. O caso do edifício 68, no Macolus, em Luanda, tem o outro lado também. E, claramente, nós temos aqui todos os documentos que comprovam o outro lado apresentado pelo advogado dos herdeiros do edifício. Entretanto, continuaremos atrás deste caso e trazer o desfecho para que o telespectador tenha informação concreta. Voltaremos a qualquer momento ao detalhe. Agora consigo, a partir do Zola, meu povo. Então, até já. Até já, companheiro, até já, moço do Zola Tudo. Bom, ouvimos o doutor António Penelas que explicou o que o outro lado fez, o que está a acontecer da sua verdade. Muito bem. A única coisa que nós precisamos agora é de saber desse processo de desconfisco de pessoas que pagam renda durante 40 anos e depois são largadas ao leu pelo Estado. Afinal, a culpa é do Estado. que devia ter tomado rédeas, o Banco BPC, o Estado angolano, a habitação, deviam ter tomado rédeas para acudirem o cidadão. Dizer, olha, nós recebemos renda durante esses anos. Vocês pagaram por uma casa que era do Estado e agora não é mais. colocar pessoas para fora dali, ok, tudo bem. Arrendar a casa, uma casa que onde se vivia depois deixar um inquilino, são assuntos que devem ser resolvidos de forma legal. Agora, queria única e exclusivamente dizer-lhe o seguinte, doutor António Penelas, não sei quem está a usar e o que é que estão a usar contra a ministra. Eu não vou aqui citar o nome porque desde o primeiro minuto em que se falou aqui da causa, nós não fizemos referência à ministra absolutamente nenhuma. À ministra absolutamente nenhuma. Se se sente ferida, senhora ministra, não vai receber, pelo menos da minha parte, desculpas porque no programa Zoela Meu Povo não lhe foi referido o nome nem sequer à paternidade com os herdeiros do prédio número 68 da Frederico Velveccia. Portanto, nós vamos continuar a tratar do assunto como se, de facto, se tratasse de cidadãos angolanos que precisam de defesa, que precisam de ser ouvidos, que precisam de ser tratados como gente e não como estão a ser tratados. Nós não vamos ficar por aqui. Nós vamos ter de perguntar ao Estado como é que ficam as vidas das pessoas que residem naquele edifício. Por outro lado, a violência gera violência. E aquele prédio, se o Estado não tomar conta, se não deixar de haver interferência da polícia, e a interferência da polícia não é por parte dos moradores, é por parte dos herdeiros, se não houver truculência, se não houver a partida do chão, a retirada da água e coisas como essas, o Estado e o Estado não poder defender simples cidadãos, nós vamos continuar a fazer a denúncia. E vamos continuar a fazer a denúncia porque alguém terá de nos vir explicar da parte do Estado o que é que vai acontecer daqui para frente. Essas pessoas vão para a rua e depois como é que ficam as contas feitas da água, da luz e da renda que pagaram ao longo de 40 e tal anos. Nós voltaremos ao assunto. Mas por enquanto, o litígio entre os moradores e a administração do condomínio Tissola tem tirado a paz a muitos moradores. Nós fomos ouvir os moradores e a administração do condomínio. É para acompanhar agora o condomínio Tissola. Vamos lá, vamos embora. Há quase quatro anos que os moradores do condomínio Tissola vivem o pesadelo dos seus sonhos. O projeto comprado em modo tosco não vai e nem vem. O sonho pela casa própria leva muitos jovens a cometerem pequenos erros. Hoje nós estamos no condomínio Tissola para ouvir dos moradores o que é que realmente se passa aqui. Eu sou compradora de um imóvel aqui neste condomínio. comprei nesta empresa que é SF e Virginia Paulino onde o senhor diz que nós fomos burlados pela empresa Arjotec quando na verdade eu comprei na empresa Sebastião na empresa SF Manuel Irmãos e Virginia Paulino como veem aqui na assinatura do contrato aqui é o nome do senhor o carimbo da empresa dele e aqui encontra-se o meu nome e para comprar eles apresentaram os documentos que eles tinham na qual tinha também um contrato de parceria entre as partes que aqui se encontra onde ele diz que o senhor da Arjotec não estava autorizado para fazer essa venda do imóvel e que nós fomos adrabados pelo mesmo senhor quando na verdade nesse contrato de parceria aqui apresenta a autorização para a venda do imóvel a partir dessa empresa Arjotec vim para este condomínio em 2020 vi a publicidade fui ouvindo o passo de palavra e cheguei até aqui para vir comprar uma casa na altura quem estava a comercializar as casas era a empresa Arjotec dali para frente depois houve o processo de rompimento entre as partes o senhor nos obrigou a assinar um memorando de entendimento com ele nos ameaçou que o terreno é dele que não sei o que e quem não for assinar o memorando de parceria com ele havia de perder a casa temos uma vizinha nessa situação nós fomos obrigada a ir assinar um memorando de entendimento foi numa altura em que eu e o meu marido pagamos os 40% e tínhamos que receber o contrato recebemos o contrato o meu marido assinou o senhor da Arjoteca assinou mas quando foi para o senhor Sebastião o senhor Sebastião não assinou o contrato porque rompeu com o senhor da SF a minha casa tinha umas condições mais avançadas para receber não era totalmente tosca o senhor Sebastião teve acesso ao meu contrato não me entregou o contrato forçou-me a ir assinar esse memorando de entendimento onde nem tudo que ele acordou comigo fez mas nós naquele medo naquela pressão que ele foi nos fazendo acabamos por assinar o contrato mesmo a faltar a faltar coisas este é mesmo o drama que vivemos dentro do nosso projeto quer dizer aquele sonho da casa própria que era uma coisa toda bonita hoje virou peça dele então por isso que estamos a recorrer aos órgãos de informação que ele mesmo diz de boca cheia já falou várias vezes que vocês podem se queixar onde bem entenderem que não vai dar em nada então o que a gente está procurando aqui é da legalidade até porque nós já queixamos em várias instituições já fizemos queixas na PGR graças a Deus a PGR nos deu um parecer favorável fizemos queixas na presidência da república no próprio ciclo-geral no ministério da justiça na casa da presidência na casa militar da presidência da república casa civil porque ele nos seus pronunciamentos ele cita nomes de entidades cita nomes de entidades então a gente achou por bem dar a conhecer a essas entidades o que está a passar aqui conosco porque eu acredito que nenhuma entidade eu acredito que nenhuma entidade chega esse senhor e diz vai aí faz e desfaz porque eu sou o fulano ou o ciclano então recorremos a essas todas essas todas as instituições para ver o que a gente quer que eles podem fazer por nós nesse momento nós não temos casa estamos sem casa o meu filho sempre que passa aqui à noite ele fala mamãe nossa casa com piscina sempre que estamos a passar aqui nem que for 23 horas estamos a sair do zango ele fala mamãe a nossa casa com piscina ele nunca me deu a minha casa eu não tinha uma casa mas eu tenho todos os pagamentos aqui comigo eu tenho os pagamentos eu tenho um contrato mas eu não tenho a casa eu não sei o que que eu vou explicar no meu filho porque o meu filho sempre chora por essa casa mamãe quando é que nós vamos ir na casa com piscina nós temos a nossa casa hoje nós não temos casa eu não sei aonde me queixar mais eu não sei aonde eu me queixar mas eu preciso da minha casa eu preciso de uma casa para dar aos meus filhos Salú nós tentamos contactar a empresa Arjoteca Angola Limitada mas não foi possível o senhor prometeu falar conosco em próximas ocasiões nós Zoela meu povo vamos continuar acompanhar este caso e dar a si e aos telespectadores as próximas notícias do condomínio Tissola pelo que sei a Arjoteca não tem mais nada a ver é a SJ que tem a ver e a empresa SF Irmãos Limitada respondeu as acusações dos moradores alguns já moradores no condomínio Tissola senhor João João veio e falou para nós pesam sobre nós acusações como burla não é venda dupla de residências ameaças físicas e verbais eu quero aqui dizer que tais fatos não são reais tais acusações são infundadas não é pelo fato de que a nossa empresa é detentora de cerca de quatro projetos habitacionais dentre os quatro projetos habitacionais temos apenas um com tais problemas que é o condomínio Tissola este condomínio Tissola lamentavelmente nasceu num âmbito de parceria um parceiro na altura solicitou-nos que ele tinha condições para construir residências a um projeto condominal nós o apresentamos o espaço que é da empresa e ele havia dito até que é um projeto que será financiado pelo projeto Jean Goieto lamentavelmente durante o decurso das obras acabamos descobrindo que muitas das residências ele já as tinha vendido questionado sobre a situação ele disse que vendeu porque não tinha dinheiro para construir porque a associação Jean Goieto havia se desfeito realmente do contrato que haviam firmado com ele bem diante desses fatos começamos a nos sentir traídos sentimos-nos traídos e decidimos romper não é o contrato com este mesmo parceiro diante deste rompimento haviam pessoas que já tinham pago residências nesta mesma empresa nós os convidamos num fórum amigável pedimos que ele estivesse em calma o proprietário da empresa orientou que os cadastrássemos não é e que teríamos dado continuidade da realização do referido projeto de modos a não prejudicá-los e foi isso que nós fizemos bom está aí um litígio que precisa de haver meias balizas para que se entendam por um lado há esse conflito que entre a empresa SF e Irmãos Limitada com pessoas que adquiriram as suas casas e tenham o direito de exigir que as suas casas lhes sejam dadas as casas são dadas de modo tosco ou seja explicando as casas são dadas com teto um chão bruto e as pessoas terminam as suas obras depois disso nós vemos vivemos aquela senhora em lágrimas as pessoas apostam dinheiro os seus para poderem ter casas e viver o tal sonho e é preciso ter muito cuidado quando se celebra contrato com determinadas empresas tende a haver aí a entrada no meio de tudo isso tende a haver o interesse do Estado para apadrinhar apadrinhar as partes e encontrar uma solução que seja melhor que seja a melhor para ambas as partes portanto há depois no meio de tudo isso os serviços que ainda têm de ser adjudicados às pessoas como é do âmbito condominal água luz serviços de internet televisão e etc e etc que precisam de ser acertados e agora tem que haver celeridade se por um lado a SFJ não tem dado a explicação cabível ou não tem sido entendida há também a questão de que há imagens de que há condóminos a partirem naquele local obras já adiantadas e que são na verdade obras suas porque eles é que vão viver no condomínio nós não vamos parar por aqui nós vamos continuar a acompanhar tanto do lado dos moradores das pessoas que têm contrato com a SF tanto do lado da SF para nos ir justificando e temos a certeza que vão chegar a bom porto se da parte de quem de direito também houver interesse em estar por dentro e ajudar a resolver problemas do povo nós voltamos ao assunto por enquanto intervalo estamos a portinho das 19 horas são 18 horas e 59 minutos vou cumprimentar a Laurinda Calças que esta semana terá a responsabilidade de levar-vos às notícias no Girasol Jornal Laurinda boa noite minha companheira bem-vinda mais uma vez Zoela comigo boa noite Salud Gonçalves boa noite também aos telespectadores do Zoela meu povo vamos destacar no Girasol Jornal a Cimeira do futuro que olha para a construção de um desenvolvimento sustentável para todos erradicar a pobreza em todas as suas formas é o desafio global problemas do século 21 requerem formas mais eficazes de resolução vamos olhar também para o censo geral da população e habitação cidadãos querem comunicação mais clara e eficaz sobre a operação que decorre desde quinta-feira em todo o território nacional outro destaque tem a ver com a inspeção geral do trabalho que voltou a suspender a atividade de mais uma indústria chinesa em Luanda falta de segurança e higiene no cerne da operação a nível internacional Marinha de Guerra Senegalese encontra a deriva uma embarcação com 30 corpos em estado avançado de decomposição teremos muito mais para lhe dar a ver estes são apenas alguns dos destaques das matérias para o Girasol Jornal mais daqui a pouco Salud Boa noite e até amanhã Até amanhã Onde está aquele teu sorriso maravilhoso Até amanhã Laurinda Salud Boa noite Pois bem continuamos o nosso programa e vamos contar-vos uma história a história de um jovem está a ser acusado de ter burlado mais de 25 milhões de um tio seu já falecido A viúva dirigiu-se à Rede Girasol para zoelar conosco e contar-nos essa história de milhões de quanzas que um sobrinho terá burlado ao tio e à família Seguimos o nosso pai em vida chamava-se Lucas Kimoanga o mesmo trabalhou na empresa Sonangol durante 38 anos e desse período todo houve uma época que ele esteve doente e a empresa decidiu por si encostá-lo até que se recuperasse mas infelizmente não se veio a recuperar e faleceu no ano de 2018 e de lá para cá após o seu falecimento isso em 2018 a empresa disponibilizou o primeiro montante nesse caso 20 milhões de quanzas que seria para a partilha de todos os herdeiros e segundo o tribunal como pode ver aqui no documento esse é um documento uma sentença vinda do próprio tribunal em que o tribunal ordena ou dita que cada herdeiro teria direito a 1 milhão 846 mil quanzas mas desse valor nós como herdeiros do senhor Lucas Kimoanga não tivemos direito absolutamente nada desse valor todo desses 20 milhões e em 2022 nós tivemos a informação que chegou-nos que em 2022 havia feito mais uma bom é um caso a seguir é um caso a seguir curtíssimo por enquanto mas trata-se de um jovem que terá ficado com mais de 20 milhões de quanzas de seu tio ex-trabalhador da Sonangol e que ele segundo a acusação da viúva e de um dos filhos que estivemos a ouvir terá passado por trás arquitetado um esquema e foi ficando com os dinheiros do senhor chegando depois do apoio da empresa Sonangol e tudo mais quando da morte do senhor porque ele adoeceu depois de 38 anos de trabalho segundo a família a empresa o colocou em casa mas continuava a pagar os seus dinheiros e esse sobrinho ficava com os dinheiros incluindo a ajuda para o óbito e essas coisas todas um assunto que não morre aqui com certeza mas de assuntos a haver com burlas ou esquecimentos propositados ou coisas que se lhe apareçam e como denúncias e costas largas a dizer assim não nós somos isso nós somos aquilo ninguém por aqui vai passar aconteceu que um determinado jovem um determinado senhor isso aconteceu no Kazenga terá sido abalroado por um carro da administração municipal daquele município do Kazenga desculpem então a administração ficou de resolver o problema do conserto da viatura do cidadão o que se passa é que já lá vão dois anos e nem carro vem nem carro vai chamo-me Adelino Chipong tenho 30 anos de idade vim pedir aqui ajuda da televisão da TV Geração o ano o ano passado dia 28 de outubro ocorreu um acidente na zona do Porto Cego em que o autocarro da administração do Kazenga bateu contra a minha viatura e ele estava exercendo atividade de táxi estava embriagado e ali depois do acidente intervim a polícia levaram os meus passageiros para o hospital e disseram que temos que aguardar durante uma semana para poder acertar bem esse assunto mas para a administração lá postularam a semana seguinte disseram para mim para trazer proposta de triviatura então fiz três documentos de triviatura levei a proposta e disseram vamos aguardar a administradora assinar um mês nada segundo nada sempre cada vez que eu vou lá me mandam vem próxima semana próxima semana próxima semana que até no ponto fiquei cansado tive que constituir um advogado e esse advogado entrou no terreno começou a fazer a sua atividade mas só que o mesmo que eles faziam comigo ou o mesmo que tiveram a fazer com o advogado volta e volta em cima do do advogado que até ainda semana passada liguei para o advogado e me disse que dessa vez podemos utilizar o outro outro espaço eu sou chefe da família meus filhos estão fora do ensino eu não sei onde recorrer aquela viatura é meu ganha-pão todos do ano passado fora da casa de renda dependo de quem vai me dar a famosa falida estou aqui até vejo era só vim pedir ajuda para quem e direito me ajudar nesse processo para que esse processo não seja muito prolongado bom aqui é apenas fazer um apelo à nova administração do Kazenga a administradora uma pessoa de trato fácil como se ouve dizer-se uma pessoa que lida bem com os cidadãos e tentar chamar a conversa este senhor que está a sofrer porque viu o seu meio de ganhar o pão para sustentar a sua família destruído por um carro de Estado pertencente à administração do município do Kazenga eu creio que esse tipo de situações poderão ser resolvidas encontrando um meio termo para ir pagando outras coisas agora é muito 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 constrangedor ver um cidadão como o que acabamos de ouvir lamentando de uma administração municipal por causa de um carro seu que abalrou o do cidadão e ele não poder ver o seu problema resolvido e ter razão no caso pelo menos assim diz entretanto prometemos ao cidadão que nós vamos entrar em contato com a administração do Kazenga e tentar saber da sua parte o que é que na realidade terá acontecido se há outros desenvolvimentos ou se apenas o que o senhor disse é a verdade não é? polícia contra polícia muitos casos estão a acontecer já houve na altura em que mostramos no tempo de outra senhora um polícia de trânsito a fugir no largo primeiro de maio que virou um meme autêntico quando ele tentava michar um automobilista e esse depois apareceu um indivíduo ligado ao IGAI e um outro ligado ao SIC nessa altura houve bastantes promessas por parte da polícia por parte da utilidade da utilidade pública não é nada da 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 pública estou aqui com a utilidade pública da ordem pública que prometia vingança e mas depois eu creio que nada disso aconteceu porque não ouvimos falar de nada e então a IGAI continua a fazer o seu trabalho continua a fazê-lo até contra polícias e oxalá nós possamos contar novamente contar com trabalhos da IGAI que têm estado a fazer um ótimo trabalho no que concerne a sua inspeção intervalo Zuelo para si o nosso número é o 924 duplo 36 36 36 86 vou repetir o número está aqui em baixo vocês podem vê-lo está aqui em baixo 924 36 36 86 para amanhã eu gostava muito claramente de lhes pedir um favor respondam a pergunta a pergunta que vou vos fazer agora e que vocês vão encontrar amanhã também nas nossas redes sociais e a pergunta é seguinte o que se está a passar para andarem polícias contra polícias pergunta o que se está a passar o que se está a passar para andarem polícias contra polícias respondam por favor no nosso número 924 36 36 36 86 e amanhã nós vamos ter as vossas respostas aqui as que couberem as que podermos colocar aqui amanhã o que se está a passar para os polícias andarem para os polícias andarem uns contra os outros já sabe se quiser mandar duas mensagens tem de ser duas mensagens rapidinhas duas rapidinhas só duas bastam satisfazem duas rapidinhas na garrafa da mulher duas goladas assim e já está mas vejam isso vamos 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 Estão lá para fazer? Estão lá para fazer? Eu vou chegar lá para o meu tempo. Dizem ser duas gangues do Grafranil Bar Mais uma vez se degladiarem Enquanto devíamos ter mais polícias de ordem pública Do que polícias de trânsito Porque na verdade a polícia de trânsito Que aparece em maior número nas ruas Nas famosas operações stop Isso diminuiu muito o número de perdas de vida Por acidentes de viação Mas quando chega o fim de semana É muito polícia na rua Para muito bandido no bairro Seguimos Isso aconteceu na Diolinda Rodrigues A famosa estrada de Catete Pode pôr aí novamente Às vezes só reclamar com um polícia Por causa de alguma coisa Uma coisinha pequenina Será que o dono daquele caminhão Daquela carrinha que transporta um barco Tem costas larga Será? Como se pode aceitar uma coisa daquelas Em plena luz do dia A transportarem um barco Numa carrinha Sem segurança Sem segurança nenhuma Aquela carrinha se desaba dali Aquele barco Poderia ter problemas E havia Normalmente Havia carros A passarem pelo lado direito Pelo lado esquerdo Enfim Onde é que nós estamos? Onde para a polícia? De onde é que saiu aquilo E até onde é que foi Que não houve um patrulheiro Uma mota da polícia Uma polícia de trânsito Que travasse aquilo E multasse Ou aconteceu Se nos puderem provar Que conseguiram Travar aquilo E nós queremos turismo Nós vamos virar um meme mundial Nós queremos turismo Duas rapidinhas Fecha aqui Até amanhã Bom, estamos de volta Depois das duas rapidinhas Um caso que vai deixar arrepiado Daqueles que Nós temos Muitos E que nos fazem mal Pelo menos a mim fazem Aguentámonos E temos de ir À procura do cidadão Para saber Afinal de contas O que é que se passa Na sua cabeça O que é que está a acontecer No nosso país Doentes Doentes andamos todos nós E É uma pena Nós não pudermos contar Com a ajuda Na regulação Das nossas cabeças Por parte de quem Pode fazê-lo A polícia Também reeduca A polícia Também pode dar Um corretivo Caso os pais Não estejam a conseguir Mas a polícia Não pode matar Quando se lhe pede Ajuda Nós queremos justiça Nós queremos justiça Nós queremos justiça João Caculo De 27 anos de idade Morador do distrito urbano Da Samba No bairro da Camuxiba Perdeu a vida Depois de ter sido levado A uma esquadra Pela sua família Com o fim único De ser reeducado Pela polícia Mas Gulebé Como era carinhosamente Tratado pelos seus amigos Já não voltou com vida A família Está inconsolável E clama por justiça Amanhã tirou a nossa plasma Que ele ia vender Então o irmão menor Deu conta Que ele A levar a plasma Recebeu a plasma E meteu em casa Então quando foi meia-noite Escutei o barulho No vizinho Abatei minha porta O que? Maria, Maria, Maria O que? Não, teu filho Me roubou plasma Já tinha levado na praia Eu como mãe Sentei mesmo assim Na porta Ele não dorme fora de casa Quando ele vir Vou lá agarrar Mano, não se preocupe Não demorou nem 30 minutos Ele também está vivo Vinha nem como A plasma Disse, não, a plasma Deixei na praia Deixei na praia Eu lhe falo Levaram na esquadra Levaram já na esquadra Logo que ele entrou Já na esquadra Já esse cabo de energia Uauê Então está me escutando Uauê Vou morrer Uauê Mas é porrada Eu como mãe Vê aquelas coisas Eu que lhe trouxe Me senti mal Vim em casa E o dono da plasma Disse, não Como a plasma já apareceu Eu só quero mesmo A minha plasma Vou tirar a queixa Eu disse, não Essa hora não Vamos chamar de manhã Mas não Vim tirar a queixa O chefe brasileiro Ele disse Você vim tirar a queixa Tens que dar também Gasosa Porque ele disse Deu muito trabalho Tirou 4 mil E entregou Chamou minha filha Menina, é o que? Disse, não Eu tomamos também Nesse problema Trouxe este quanto? Disse, trouxe 20 Não 20 é pouco Vai na tua mãe Para aumentar mais 12 Minha filha Viu mais na praça Aumentei mais 12 mil E fez já 32 mil A irmã disse Tá bem Como já pagamos Também Vai sair 17 horas Não adianta mais Trazer essas coisas Já vai sair O chefe Fui lá no morro Vamos passar a escola Disse, não Passar a 18 horas Esperamos 17 horas Nada 18 horas Nada 19 horas Minha filha Vai lá mais Mas não é como Disse, não Como hoje é feriado Esse é um business Que eu fiz É meu business O chefe Eu estava vendo Aquele de camisola azul Ele que está aí É que é o comandante Como o comandante está aqui Ele não pode saber Porque é meu business Quando o comandante sair O teu irmão também Vou lhe tirar na cela E vai já João não está aqui na cela Ah não O teu irmão ontem Deu crise E lhe levamos No hospital do Prenda Eu fui ao hospital Com a minha mãe Procuramos e não achamos Voltamos Fui mais de novo Votei com ele Mas eu deixei ficar Suma O que pudesse passar Ele disse Não O teu irmão passou Mal durante a noite A atenção Ele subiu E lhe levamos No hospital Mas não se preocupe Eu estou saindo mesmo Lá agora no hospital O teu irmão está bem Essa atenção Ele subiu E a doutora pegou Ele meteu o medicamento Debaixo da língua Sai Ele disse Toma Leva meu número Quando for em 19 horas Me liga Para você saber Do teu irmão Ligo no meu filho Que era já De 19 Dos 18 horas Paisinho Aqui o João Não está aparecendo Como é que não está aparecendo Não está nem no carçadão Não está Nem no hospital Não está Vai ainda ver na morte Não lhe reconheceu Mas como ele tem uma tatuagem aqui Está escrito amor de mãe Então reconheceu só Porque a polícia Já cortou o cabelo Ele já foi inflamado Cortou a roupa rasgada Já estava Me disse Maria O fulano morreu Como é que o menino vai morrer? E a polícia me esconde Para que dia seguinte Vou lá mais O chefe me disse Não Ontem tinha vergonha Não tinha como Outra explicar Que teu filho morreu Não pode esconder Essa conversa Numa mãe Fica tão como assim Ah não O preso Um preso aí dentro É que ele matou Com o cariado Eu só quero Justiça do meu irmão E mais nada Todo mundo Que tocou naquele corpo Deve pagar Deve pagar Salou Gonçalves Depois de termos passado Em casa do óbito Do jovem Que perdeu a vida Aqui nesta esquadra Da Camuchiba Tentamos contacto Com o comando Mas infelizmente Não conseguimos Salou É contigo Pois é comigo Agora é comigo Um jovem Que perde-se E acaba por Roubar um Televisor Um plasma Um irmão vê Sabia Que tinha sido ele O João foi E tirou Depois a mãe Diz Não vamos resolver O caso Com a polícia Fica ainda Mesmo aí Só para ver Se ele sente Um bocadinho Mas ainda assim A mãe já estava A ouvir O menino A ser Surrado Mas o artigo Roubado Já estava Com o proprietário Daí que A mãe foi para casa Sabendo que o filho Havia de ficar Entrega a polícia E onde é que ele podia Passar uma noite Tão segura Quanto A mãe desejasse Na polícia Ele está lá Está numa cela Vai dormir Amanhã de manhã Chega aqui E Toma um banho Boa comida Dorme E ele vai aprender A lição E aprendeu Aprendeu A nunca mais Voltar a roubar Da pior maneira possível O João não vai roubar Mais ninguém Porque roubaram A vida do João Porque os polícias Na forma de darem Ao João Um corretivo Mataram-no A polícia No seu papel De educadora No seu papel De apaziguadora Matou um cidadão De que forma? Ninguém sabe O laudo médico Diz uma coisa Que os parentes Negam Mas afinal O que é que aconteceu? E Esse caso Vai entrar Em Investigação Porque hoje Eu falei com Indivíduos Ligados A Polícia E amanhã Nós teremos O contraditório A explicação Necessária Porque As pessoas Com quem falei Da polícia Os oficiais Ainda não tinham Conhecimento Do que Tinha acontecido Agora A pergunta É a seguinte Por que tanta violência? Ele não se podia Defender Se se tratasse De um daqueles Jovens Que rouba E mata Diz Latrocínio Rouba E mata Se fosse um Desses meninos Das motas Que nos assaltam Todos os dias A gente Muitas vezes Até diz Ah Mas Se tratava Apenas De um cidadão Com mãe Irmã Irmão E parentes Amigos Que resolveu Roubar Não tinha De fazê-lo É errado Completamente Errado Roubar Mas não era Para a história Ter terminado Assim Ele talvez Depois daquele Corretivo Talvez fosse Ir à praia E arranjar Uma forma De entrar Numa embarcação E ser um pescador Talvez ele Arranjasse Uma forma Depois do Corretivo De ser um Cidadão Normal Daqueles que Não mata Daqueles que Não roubam Mas daqueles que São suscetíveis Estão suscetíveis A fazerem Qualquer coisa Mesmo Num momento Em que Não pensamos Que vamos Tirar a vida A outra pessoa Num atropelamento Numa luta Qualquer Em que Desferimos Um soco A uma pessoa Com intenção De magoá-la Soe E mostrar A nossa força E essa pessoa Cai, escorrega Bate com a cabeça Matou Matou Agora A polícia Exige sempre A colaboração Dos parentes Diz Se os parentes Colaborarem Se nós Formos todos Unidos Se nós Denunciarmos Os nossos Filhos Nós vamos Pô-los O problema É que não Há locais Para a reeducação E as pessoas Assim Vão guardar Mesmo os seus Bandidos Em casa Se não Ele morre Se não Ele morre Quando Menos Se espera É a própria Polícia Que mata Ó João Ó João Descanse em paz Quando menos Esperamos Vem Da parte Dos Daqueles que deviam ser Nossos protetores Vem o pior Agora Tem outra coisa O vizinho Quando diz Que quer tirar A queixa Contra o João Porque na final Ele recuperou O meio roubado Deu Quatro mil Coanzas Ao chefe Brasileiro Chefe brasileiro Vocês responsáveis Da polícia Recebeu Quatro Paus A irmã Levava Vinte Porque afinal Já tinha sido pedido Vê Vê Vinte Afinal A irmã Vai E acrescenta Ainda mais Doze mil Coanzas Por fazendo Trinta e dois Só saídos Da família Do João Mais os Quatro mil Trinta e seis Mil Coanzas Deixados Nas mãos Desses polícias Os polícias Que mataram O João Os que mataram O João Já gastaram A massa Já pilharam Estavam a pensar Que essas coisas Não se descobrem O povo também Descobre Nós também Investigamos E nós fomos lá Até brasileiro Oxalá não tenhas Chupado já A massa Vão Vão Se tão Apertado Brasileiro Honduranho Sei lá Que vergonha Que vergonha Vocês fazem Passar Pessoas É o que eu vos disse Na reportagem Que vamos Mostrar-vos Amanhã Sobre polícia Contra polícia Que nós esperamos As vossas mensagens Porque razão É que andam os polícias Uns contra os outros É por isso Que nós Nós nos perguntamos O que é que está Se a passar Dentro da polícia E agora A massa vai sair Da onde? Esse dinheiro Pelo menos A polícia Pode Ir buscar Os vossos Próximos salários Porque eu Desconfio Que bem Investigado o caso E tendo havido Uma morte Que pode haver Depois uma exumação Para se saber Se o jovem Terá morrido De que mesmo Que eles disseram? De tuberculose E Hepatite B Ele morreu assim De um momento Para o outro Foi só Para a cadeia Deram-lhe Um churro De porrada E ele ficou Com Hepatite B E E o que mesmo? E tuberculose Chicote da polícia Tem Mas A grande verdade É que O cabelo do jovem Foi rapado Tiraram o cabelo Todo E ele tinha Frimentos Na cabeça Para além de outras Mazelas Ele tinha Um frimento Na testa Um frimento Na cabeça Bastante visível Sinal de que ele Foi maltratado João Descansa em paz Mas Descansa Sob A promessa De que Será feita Justiça Nós Não fazemos Justiça Nós Denunciamos Nós Aqui Não acusamos Quem quer que seja Sem termos provas De que O vamos fazer O vamos denunciar Nós aqui Não tocamos No nome de ministros E ministras Para nos aproveitarmos Seja do que for Para que nos digam E apontem o dedo Como uma imprensa Irresponsável E que não sabe Fazer o seu trabalho O nosso Está a ser Bem feito Será que o vosso Está Amanhã Já temos A promessa De que a polícia Em relação ao caso Do João Se vai pronunciar Desejo a todos Uma Segunda-feira Maravilhosa Desejo que Tenham Uma semana Muito Muito Boa Façam amor Esta noite Entreguem-se Desfrutem Do amor Que as pessoas Tenham que Vos dar Entregar Puxem Boa conversa Conversem Sobre qualquer Coisa Isso também É fazer amor Tome um copo Não precisa De exagerar Com os seus Amigos E viva Respeita A vida Hum Cheio coração Us Amigos